Música Música Eu paro e logo é contigo, eu entro e choro é contigo É mais um samba que eu faço, se quiser, sabe Se eu volto, te ver que sim Mas só depois, que a saudade se afasta de mim É só depois, que a saudade se afasta de mim Eu tenho um milão para me ocupar Eu tenho muitos amigos, é só um pouco Eu tenho uma amargada com um pouco A saudade me dói no pedido Eu estou nascendo um estudo na panorama Eu estou com meus filhos, fico melhor Se alguém perguntar por mim Eu estou com meus filhos, fico melhor Eu estou com meus filhos, fico melhor Eu estou com meus filhos, fico melhor Em qualquer esquina, eu paro Em qualquer português, eu entro e choro é contigo É mais um samba que eu faço, se quiser, sabe Se eu volto, te ver que sim Mas só depois, que a saudade se afasta de mim Eu tenho um milão para me ocupar Mas só depois, que a saudade se afasta de mim Eu tenho um milão para me ocupar Eu tenho muitos amigos, é só um pouco Eu tenho uma amargada com um pouco Eu tenho um milão para me ocupar A saudade me dói no pedido Eu estou nascendo um estudo na panorama Eu estou com meus filhos, fico melhor Eu tenho um milão para me ocupar 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 Eu tenho um milão para me ocupar